Você já sai para fora da mansão, já puxa sua arma, sua foice, já começa a dar foiçada, mostrar para os caras, eu tenho uma foice, se você tiver coragem, vem na foice, ó. Você já tá aqui, ó, de boa, já tá fora da mansão, já começa a dar foiçada no ar, porque quando você dá foiçada no ar, os caras já ficam com medo, já mostram o chapéu, é o chapéu do, 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 do papa, mas já tá com o chapéu do papa, agora você já começa a dar um pulinho, os caras começam a olhar lá dentro da mansão, já vai dançando, já vai dançando, ele já começa a fazer a dancinha aqui da música na frente, sai para fora, quem que é esse aqui, que tá aqui, o Majin Buu, Majin Buu tá aqui, vai sair ou não vai, Big For Your Hard, Majin Buu, já pega a fruta Soul e já trai para fora a fruta, porque quando o cara vê que você tá com a fruta, o cara vai vir, o cara não vai resistir, é a isca, você pega, faz assim, ó, você faz assim, ó, venha, 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 ó, 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 olha isso, ó, é a isca, ó, é a isca, os caras vão vir, os caras não resistem, quando os caras vêem uma fruta tão rara como essa, assim, na mão do cara, eles começam a entrar em pavor, lá veio, o Majin Buu tá vindo, não, esquece, aí o Majin Buu, socorro, eu não sei, ó, receba, Majin Buu, receba, música, vem aqui, ó, vem pra cá, é nóis, nós somos amigos, ai, tá com medo, ai, tá com medo, o Majin Buu tá com medo, não, agora ele vem, mano do céu, o tigrão chegou, o tigre, o tigre chegou, eu não sei jogar contra esse cara, eu não sei o que eu faço, eu já entrei em choque, mas eu já soltei a magia nele, eu já soltei essa aqui também, tem que eu tenho também, eu comprei, não é só ele que tem não, agora eu já pego essa magia, quem tem medo, não arrisque nem petisca, já pode vir, pode vir, vamos então, Majin Buu, vem então, agora eu vou jogar certo, mano, ele tá com essa fruta, eu não sei o que eu faço, mano, ele tem esse negócio aí, mano, mano, eu tô dançando, eu tô apertando o V, eu tô apertando tudo, e ele sumiu, e ele sumiu, eu já vou sair voando, eu não sou, eu tô voando, eu tô voando, eu já me encontrei, lá vem ele, olha lá, olha lá, mano do céu, o que que é isso, cara, ele é muito rápido, mano, 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 o que que é isso, já chegou de novo, é o mano do céu, mano do céu, eu não sei o que eu faço, eu já começo a dançar, eu já começo a dançar, por que dançar, eu não enxergo o cara, meu, o cara, o cara, o cara fica pra lá e pra cá, e agora eu vou jogar sério, agora eu prometo, agora eu prometo, agora eu prometo, nossa, eu já prometo, mano do céu, onde que tá ele, mano, ele sumiu, mano, ó, mano, o medo não faz parte de minha pessoa, eu não tenho medo, não tenho medo, quem está a fundo do poço, não tem pra onde descer mais, já chegou, já é aquele cara, receba, 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 eu vou prender o Zatacuta, eu vou prender, ó, ele já tá levando lá, ó, ele já tá levando também, ó, ó, cadê ele, cadê o cara, o cara sumiu, o cara, o cara já sumiu, eu também não sei onde eu tô, eu não sei onde o cara tá, o cara sumiu, o cara tomou chá de sumiço, tá ali, o cara tá lá, receba, é a dança, é a dança, é a dança do gatinho, ó, receba, ó, voa, 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 já sai voando, já sai voando, ele tá, ele tá gastando, ó, ó lá, ó lá, receba, uhul, rapaz, receba eu, ó, ó, receba aqui, ó, esse poder pra você aqui, ó, ó, esse poder, cadê, cadê, eu soltei meu poder, não foi, eu soltei meu poder, não foi, eu soltei, não, eu já comecei aquele negócio de jogo, só perde quem não sabe jogar, só perde quem é ruim, já receba, já receba, só perde quem é ruim, ó, só perde quem é ruim, agora eu sei, agora eu aprendi, agora eu aprendi, agora eu aprendi, agora eu aprendi, agora eu acertei, agora eu acertei, agora eu acertei, já sai voando, já sai voando, já sai, já sai pra cá, ele tá lá, ó, cadê ele, tá muito longe, ele tá ali, ele já soltou o poder, eu também tenho esse poder, ó, 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 eu também tenho esse poder aqui, filho, ó, receba, receba, dança, dança, gatinho, dança gatinho, cadê ele, dá ali, tá ali, tá lá, ô, 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 ô mano do céu, Ele já soltou esse poder Agora soltei o meu também Isso, isso Já chama o negócio Já tá tudo escuro Eu não sei porque tá escuro Uh, errou, errou Acerta Um, dois, três Um, dois, três Uh, anocou um passo Errou, errou Nossa, eu acertei ele Não, mano, ele pegou com esse negócio Esse negócio é apelação demais Esse negócio é apelação demais Voa, 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 voa passarinho Voa, passarinho Voa, lá vem ele Ó, eu tô enganando Eu tô enganando Eu quero que você venha no alto mesmo Uh, agora só cai Agora só cai Puxa o negócio Dá um E Vem pra cá Nossa, mano, ele soltou um poder na minha cabeça aqui, mano Ó, receba Mano do céu Ele errou Agora eu acerto Ele errou, ele errou, ele errou, ele errou Não Meia noite naquele dia Aquele servidor não estava à minha altura Sinta Sinta Ó, ó Não estava à minha altura Agora eu vou no servidor à minha altura Vá Se tem medo Se tem medo porque entrou no servidor que eu estou Eu já estou avisando É melhor ninguém sair Ninguém sair de dentro Eu já vou avisar Ah, tá É tudo em gringo Aqui é tudo gringo No don't No don't Escape Forever Ir Massion Isso Ninguém sai da mansion Porque eu estou aqui Eu cheguei nesse servidor Eu dominei Dominate If me forever Ninguém sai Fantasmista Sai daí Receba até meter o poder Rapaz Não é só você que tem poder Já sai voando Já sai voando Porque eu não sei o que está acontecendo Já sai voando Já não estou voando mais É a árvore A árvore A árvore Fica no raio-x Vixe, mano O que é isso? Chegou outro cara Dois caras Meu A derrota nunca é plena Mata a alma e não envenena Pode vir Pode vir, irmão Aqui é eu Agora eu vou jogar sério Doze segundos depois Ó, cortando a grama Enquanto os caras ficam Olha lá, chegou Chegou Mano, ele chegou apelando Ele chegou já usando o poder Que eu não sei para que serve Mano, ele já usou outro poder Já receba Boa Estão chegando no servidor Que quem vai mandar nele Sou eu, rapaz É, agora vai vir Agora eu ganho O cara mandou Tem gostei? Tem gostei Já entrei num servidor De pessoas da França Então já vou mandar a palavra De francês Já vou aqui Me lembre Me Me nome Estuque Me nome Estuque 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 É lamentável É, rapaz Cadê a câmera Coisou? Aqui Estuque Estuque Já coisou Já recebeu Já foi Toma Receba Tudo Ele fugiu Não Aqui é eu Estuquei Te matei Rapaz Venha Sai de dentro Rapaz Venha Venha Olha lá Ó Receba Ó Estou dançando Receba Nossa Mano Que que é isso Mano Que que ele fez Que poder é esse Foi num dia como esse Que eu me transformei Num grande vencedor Todos não acreditavam em mim Nem eu mesmo Mas eu decidi Por mim mesmo Não Desistir Porque eu sou um grande Um grande Um grande Eu sou um grande derrotado Não ganho de ninguém Alguém me ensina Não Mas eu não vou desistir Ele já puxou a água Eu já soltei a música Dança gatinho Dança Ó Acertei Acertei Tem um cara aqui Tem outro cara aqui Já receba lá a música Ô Ô Ô Receba Rapaz Ó lá vai eu O cara tá lá em cima O cara já tá lá Ele já soltou um poder Ele errou Nossa Ele já soltou outro poder Nossa meu pai Não Ah Ah Ele tá vivo Tem vídeo Tem Tem Agora sim Irei entrar no servidor A minha altura No meu servidor privado Ah Não Eu só perco Alguém me ajude Deixa o like O que que eu faço Agora Quer muito Alguém me ajude E aí Eu jáینve Lote Obrigado.